Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E eu que fui comprar um carro, né? Pela primeira vez, escolher um carro pra mim, sozinha Que antes era sempre o Rô, meu marido, que escolhia, né? Aí dessa vez eu falei, eu que quero escolher, tá? Que é bom pra gente ter um pouquinho de controle da própria vida, né? Faz bem pra autoestima e pro empoderamento feminino, né? Que agora eu tô super nessa fase, tá? Enfim Aí fui lá na loja do amigo do Rô, escolher Entrei no carro, fiz test drive, pararam Enfim Voltei pra casa, falei pro Rô que eu tinha escolhido O Rô ligou lá, fez a TED No dia seguinte eu pedi pro tchau motorista buscar pra mim, né? Aí você acredita que quando o tchau chega em casa, ele chega com o carro errado? Falei, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Aí na hora eu liguei pro Rô, falei Rô, me enganaram Ele falou, como assim, sã? Eu falei, gente, escolhi um carro alemão pra comprar Mas o tchau tá falando que esse carro é japonês Pra quê, né? Toca o Rô ligar pra loja de carro do amigo O amigo jura de pé junto que era esse carro que eu tinha escolhido O Rô volta pra casa pra ver o carro Fala pra mim, sã? Você entrou no carro pra ver se era esse o carro que você tinha escolhido? Eu falei, lógico que não, né? Ele falou, então entra pra ver se você não se confundiu Eu falei, tá bom, vai Aí eu entro, reconheço o carro Viro pro Rô e falo Como que esse carro não é alemão? Me fala Olha que estrelinha da Mercedes no volante Aí o Rô falou Nossa, essa estrelinha não é da Mercedes É da Mitsubishi Uai, parece uma louca, né? Não juro Pra mim essas duas estrelinhas são iguais, tá? Não consigo ver a diferença Enfim Aí pra não dar mais confusão O Rô foi lá na loja E trocou pra mim por outro carro alemão Que eu achei o máximo Mas só, não entendi por que tem o símbolo das Olimpíadas na frente, né? Aquelas argolas, sabe? Será que é edição comemorativa? Mistério, né? Não entendi Sandra Meu nome é Sandra